Kei Alves exibe corpo escultural com top shorts curtinhos. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades. Logo após a vinheta! A jogadora de vôlei e ex-participante do BBB 23, Kei Alves, impressionou seus seguidores ao compartilhar novas fotos de sua viagem. Ela está em Fortaleza, no Ceará, e compartilhou uma sequência de cliques em seu perfil no Instagram, usando um look de crochê, esbanjando seu corpo escultural. Para o passeio, Kei apostou em um top e um shorts de crochê, em tons de azul, rosa e laranja. A ex-BBB completou o visual com óculos escuros. O tanto que eu amei for tal, confessou ela na legenda da publicação. Os seguidores elogiaram a beleza e boa forma de atleta, já que o look deixou em evidência seu abdômen sarado. Gata, disse uma seguidora, você é muito linda, afirmou outra. Quem vê por fora não consegue nem acreditar que por dentro você é ainda mais radiante. Falou uma fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Kei Alves e do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!